Na bala eu pontei, nem olhei pros picos mano eu troquei Seu bonde acertei, nós é mais do que irmão, não posa não Pontei assumir que batalha é rolê, aí eu não entendi E você fala, terça-feira é ruim de rolê, mas é perfeito pra batalha A verdade é nua e crua, aceita Sua rima não foi boa, mas sua média já tá feita Cê tá ligado? Então repara, que se foda mesmo tio, as verdades vem na cara Na média tá feita sim, tá firmão, porque hoje eu vim com o objetivo de sair campeão Aí sem vontade eu tenho conceito, cê continua adivinhando rima com essa puta falta de respeito Namorada, cê não manda rima, nem com a mente sobra, não é? Que eu adivinha que suas rimas é muito óbvia, aí eu não posso fazer nada Cê tá ligado, entende? Cê fala e já repito, tipo, é automaticamente Você que não entendeu que isso é horrível, que minha cima é óbvia Que cê perder pra mim já é imprevisível Não é imprevisível, fala irmão, vem que o freguente tinha razão Então fala aqui, eu vou ser campeão Não, não é previsível, mas sua derrota já é previsível Tá entendendo? Então pega a referência Que eu sigo mandando na vida, moleque, pra ser a coisa ficar tensa Ela é previsível, mas você não é linha de frente Leozinho pré-domina contra MC pré-contrente E morreu Se matando com dois rounds de deporado Agora deu terceiro round e você tá bolado Você tá puto porque nesse lugar é mistério Você tá querendo ser quem? Troca de lado, quer ser a plateia? Qual foi o sentido? Sinceramente, tudo, você fica oprimido Fala só na sua vez, meu mano, faça o bagulho direito Eu não falei da sua vez, não fala da minha, mano, nem o respeito Então eu vou falar, agora é minha vez Então eu falo pra tu, vai tomar no olho do seu cu Sinceramente, sua vida tá por um fio Repetiu a mesma rima duas vezes Você tá achando que isso é o que? A batalha de trio? Você tá achando que isso é o que? Aê, 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 aê Sinceramente, meu truta, a porta é até repara Vai mandar eu tomar no cu, você é o contrário Eu te mando tomar na cara Aê, 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 aê Ficou Raul falando isso porque eu não tinha o que dizer Você mandou tomar na cara Vou falar pra tu Eu sou foda mesmo Vai tomar no cu Sinceramente, sem caô Pobre, avisa pra ele que duas vezes essa rima mandou Sinceramente, meu truta, agora você desanima É o primeiro MC que não é uma batalha, faz hat-trick de rima Eu canto no hat-trick de rima Aê, meu irmão E morreu Eu, 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 eu Cala a boca aí, leste, não mate Tá ligado? Chego de volta, posso não, tô não, eu checo e mate Vem pro combate, mão de volta, tomando a revolta, votando na bota Se eu posso tomar aqui de frima, estou não agora Você treme e chora Vem no meu olho, direito de ser óleo, você é pusão Mas se não tomar a revolta, que votando a bota Se eu posso tomar a informação que você não tem, seu Baroca Você não ilude, mas aqui não ilude em nós Aqui é o gueto e o conhecimento traz a nós Toma, revolta aqui e volta na bota, seu bota MC Baroca, não vai dar resposta, então olha Quer falar de nós, então pode ganhar Quero ver você ganhar a informação e o respeito bom que está Eu não olho no seu olho, no seu capacho Porque eu vim pra fazer rima, não pra ficar encarando o macho Você tá comendo o otisão, porque eu faço minha construção Você não batalha comigo, pode crer Você veio na batalha de MC pra fazer o quê? Puta que pariu, você não entende nada E nessa fita agora eu vou explicar a improvisada Sabe por que eu não encaro? Vai te explicar Eu ganho com talento, eu não ganho com olhar E morre, você não entendeu? Vem cá puta Vem usar as rimas nessa terra sem luta Falando de condomínio de banho na moral Que que adianta ser quebrada se você não dá mal? E morreu Falando de emprego que vai me matar Meu mano, então agora eu falo na frente dessa galera Mais um tentando me matar, vou deixar na espera Você sabe meu mano que aqui eu não falho Nunca mais vou exercitar emprego Porque mano, você aqui nunca me deu trabalho Eu sinto emprego sim, você sabe já tá na causa Você é um blefe, sempre que pagar de chefe é justa causa Então, olha só moscão, olha na cestão Você perdeu, tem o ADMC que assina a rescisão Não é isso não, você tá ligado quem cê dá falha? É sem pagar de chefe, meu lanzeiro é te espancar na batalha Você tá ligado meu mano, olha só quem cê é seu fim Chamar o Leozinho, porque meu mano já tem os 4 anos que você perde pra mim É fácil falar agora sim 4 anos contra ele agora Não custou, cê ganhou só duas últimas e agora assimilou Cê sempre perdeu pra mim, me pede Olha agora é cheque, é o mesmo que se pode Na aldeia e até na LED Mas quem é o maior campeão mesmo? É o maior campeão mesmo Essa aqui é a disciplina, mentirosa é você falando que eu sou feio Parece o Pinóquio só quer ver se eu feminina Eu vou rimar no sabe que agora no improvisado Com certeza vou dormir com o travesseiro Diz o ditado antes só que mal acompanhado Olha que ideia louca, o Pinóquio cresce no nariz do seu caso, cresceu a boca Na moral é diferente, cresce meu bem enquanto no Salvador acrescenta o dente Sou sagaz, várias novinha no contatinho do pai Se acostuma, várias no contato e ele não pega nenhuma Esse é o clima, acrescenta a gente demais que não acrescenta rima Na moral a poesia é bela, é que eu não sou de ninguém, eu sou de todas elas Esse que é o proceder, no contatinho do pai leva para o filho do fume Ele é de todas elas, eu represento a rua Você é de todas elas e nenhuma dela é sua Caralho, esse vídeo é foda GMS vai chegando mano, tá ligado fazendo improvisação Eu vou te quebrando mano, tá ligado parça que cê é nocursão Até porque eu vou quebendo, tá ligado mano, que cê é gastação Você quer me gastar toda, tanta rebocada, parecendo casa em construção Engraçado, ganhando rima Em cima do rap, bagulho é muito louco e eu chego aqui no rap Eu não lembro aquele dia que eu fui no terminal e ganhei na sua própria casa Então cala sua boca vai perder de novo pra mim, eu pego de graça O meu rap é inviável Vou repetir, o meu rap é inviável Quem gasta quem com o vestido parecendo o UGB da Marvel Minha cabeça não tá na minha roupa, e sim na minha mente Por isso que não moleque, agora eu vou te passar um pouco transparente Cê é feio pra caralho, você tá falando o que? Quando você conseguir ficar bonito, aí você vem na roda desenvolver Cê é vontade, vai chegando, tá ligado, cê é besteira Fala com seu filho, olha você, parece um motoqueiro fantasma Quando vira uma caveira Cê é indica aqui na batida Se rap fosse roupa, já seguia, cê tava fudida Hoje eu vim só pra agradar minha família Tá ligado, não é meu junto, não paga minhas contas E não faz da minha correria Quando paga minhas contas, aí cê vem falar do meu sorri Porque rap não é aparente, rap é somente prazer hip hop É a última, não é a última, não é a última, não é a última de cada um Calma, meu irmão Deixa, vai de feio, mano, tá ligado, tá ligado, cê na luga É me chamar de feio, como cê parece a Barbie versão cracuda Agora eu vou rimar no Brasil, é a Jessiquinha Logo a penela pro Xenópolis Primeiramente eu nem bebo e não fumo Mais diferente de você, eu fago minhas contas e eu assumo o que costumo Deixa, 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 deixa Segurada, perca a tua santa e chique daquela coisa quebra Alva, tô batendo no seu rádio É sério, mano, os bico veio arrumar problema Pera, eu vou deixar essa bitch em casa E vou buscar a peça e vamos resolver essa cena Eu vou pegar a tua nota Esse cara tá um fujim Mes chiros com o cara errado Falei para minhas botas e pênales para mim Legenda por Sônia Ruberti